DJ Silvinho Silvinho O jovem e talentoso DJ do momento E tá na hora do baile, né? Bora dançar Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Prendi a sua vida Quanto mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Eu tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais viver DJ Silvinho Ah meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que vocês nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama pagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Canal Rian Mix e CDs no Youtube Tantas noites sem poder dormir Ai Carabao Viro para o lado e ninguém Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir Carabao Carabao Quando me pergunto o que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer O que que ele quer? Só quer Meu parceiro Castro, humida elétrica Ele tá fechado com o melhor Finge que É Carabao, bebê Tamo junto, Castro e você e você Se o meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu Saudade É saudade, meu bem É saudade É saudade Que saudade, meu bem Que saudade DJ Silvinho E assim as noites passam sem você Dona do meu tédio, o meu sofrer Não aguento mais a solidão A vida sem você não tem razão Quando me perguntam o que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer O que que ele quer? Só quer se enganar, se iludir Agora vai, Lini, que prepara Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo ideal Chiu meu coração Amiga Carlinha Lá do estúdio de beleza Carla Silva E o cabeça de motor de geladeira Alô Cacá Que saudade É saudade, meu bem Fala pra mim, esse alguém sou eu, se na guerra que venci, um dos dois tem que perder, quem é que vai perder? Esse alguém sou eu, se fui eu que amei, só quem vai cuidar de mim, sou eu mesmo amor, se fui eu que decidi, se fui eu quem quis sofrer, amanhã quem vai se arrepender? Sou eu mesmo, se você me amou não sei, mas eu quero lhe lembrar de mim, sempre que beijar alguém, É carabal! Se você sentir por mim, o que eu senti por você, você vai chorar também, do jeito que eu chorei. Existe um amor dentro de mim, que eu não posso nem mais controlar. Carabal! Carabal! Existe um amor dentro de mim, que eu não posso nem mais controlar. Se olho pra você e vejo o seu jeitinho de sorrir e de falar, é algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você. Barbearia, bebê do corte. Beijo o seu travesseiro, o seu corpo inteiro, sobre nossa cama. Fecho os olhos e imagino, você ali sorrindo, dizendo que me ama. Nesse instante eu percebo, tudo foi loucura. Tudo foi o quê? Tudo foi miragem E me pego ali sozinho Sempre sonhando com a sua imagem E me pego ali sozinho Sempre sonhando com a sua imagem E tudo! Tudo está Do jeito que você deixou Ninguém vai me mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor E tudo! Tudo está Do jeito que você deixou Ninguém vai me mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor Seu vinho DJ Luiz Henrique E a sua primeira dama O Chino Carabá Quando chego em nossa casa Você vem correndo Para os meus abraços No tapete lá na sala A gente se cala Rolando nos espaços Nesse instante Tudo é lindo A gente se amando O sonho acontece Vejo que fiquei sozinho Você vai sumindo E desaparece Vejo que fiquei sozinho Você vai sumindo Você vai sumindo E desaparece Tudo está Do jeito que você deixou Ninguém vai me mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor No New Year's Day No New Year's Day DJ Silvinho No April rain No flowers bloom No wedding Saturday Within the month of June But what it is Is something true Made of Made of Free words To you I just called To say I love you I just called To say How much I care I just called To say I love you And I mean it From the bottom Of my heart Colaris Barber Shopping A top barbearia do Pará When things go wrong When the scent of her languest And temptation's strong Into the boundary Of each married man Sweet deceit comes calling And negativity lies Cold cold heart Cold cold heart You're done by you Something's looking better Baby Just passing through And it's not sacrifice Just a simple word It's two hearts living In two separate worlds But it's not sacrifice No sacrifice No sacrifice It's no sacrifice Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time É o bad no Palácio Silvio When it's over So let's say It'll rain A sunny day I know Shining down Like water Carabao I won't know Have you ever seen the rain I won't know Have you ever seen the rain Comin' down Carabao 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 Listo for day and days before Sun is cold and rain is hot I know Been that way for all my time Till forever on the floor Till the circle fast and slow I know It can't stop I wonder 50 do segundo tempo, meu Deus I won't know Have you ever seen the rain Até toquei a tua I won't know Have you ever seen the rain Comin' down See you V-U Down the way when the nights are gay And the sun shines daily on the mountain top I took a trip on a sailing ship And when I reached Jamaica I made it stop That at the market you can hear All the children hum into a melody Plenty rise and fish are nice And the rum is fine Any time of the year But I said to say I'm on my way Won't be back For many a day My heart is down My head is turning around I had to leave a little girl In case For o caqueado DJ Silvinho Sounds of laughter everywhere And a dancing girl Singing to and fro I must declare My heart is dead I'll have been from Maine To Mexico But I said to say I'm on my way Eita, DJ For many a day My heart is down My head is turning around I had to leave a little girl Callabar 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 Said to say I'm on my way Won't be back For many a day My heart is down My head is turning around I had to leave a little girl Callabar 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 O Neide das Carteirinhas Ela e o Brino sempre vêm com o Chiu Carabal E você que quiser pagar minha entrada em qualquer lugar Fale com ela O Neide das Carteirinhas E vai sair a minha Prepara Você é o meu sonho Vem para a minha constelação Ever and ever, forever and ever You'll be my dream A symphony Já viu, Eli, prepara aí Ever and ever, forever and ever Destiny Will follow you Eternally Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes E às vezes digo Eu te amo Quem ama de verdade Quase morre de saudade Quando fica só O que que é? Solidão Entrega o coração Na doce ilusão Na doce ilusão De ter um grande amor Um grande amor E nessa ilusão A gente faz de tudo Para não sofrer Nem chorar Pra só fazer sorrir E nunca maltratar O amor que a gente tem Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei Com toda emoção Dei todo o meu amor Em troca recebi somente solidão Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei Com toda emoção Dei todo o meu amor Em troca recebi somente solidão Carabau Quem ama de verdade Quase morre de saudade Quando fica só Solidão Entrega o coração Na doce ilusão De ter um grande amor Um grande amor E nessa ilusão A gente faz de tudo Para não sofrer Nem chorar Pra só fazer sorrir E nunca maltratar O amor Pituga da puta E a Karine Aquele abraço do Silvio Um dia eu tive A quem eu tanto amei Com toda emoção Dei todo o meu amor Em troca recebi somente solidão Tanto tempo Tanto tempo Eu espero Quem eu tanto amei A saudade Minha vida pertence a você E se a casa está longe de mim Eu não sou nada Sem o brilho Sem o brilho que tem seu olhar E o calor do seu corpo No meu Eu não sou nada Recordando os momentos Que eu já passei Eu me sinto Tão sozinho Triste sem você E a saudade A saudade No meu No meu Faz lembrar Você No Jack Lá da terra firme Quem eu quero Quem eu tanto amei DJ Silvinho Minha vida pertence a você E se a casa está longe de mim Eu não sou nada Sem o brilho que tem seu olhar E o calor do seu corpo no meu Eu não sou nada Você veio pra mudar a minha história Me acendeu a luz e me fez ver a vida Você veio com seu jeito manso E me deu descanso e ao meu lado quis estar Você veio como um passarinho Que resolveu fazer seu ninho no meu coração Capaz de agarrar até o céu com a mão Fazer o impossível pra ficar Você veio pra mudar o meu enredo E confiou em mim com tanta segurança Você veio como uma criança E trouxe a esperança pra me ver fortalecer Você veio e me deixou sorrindo Olhando pra esse mundo lindo que é só de nós dois Pra hoje e pro amanhã e até para depois Pra sempre junto de você E você veio pra quê? Você veio me apaixonar Me fazer sorrir e me fazer chorar Me deixar adormecer no seu prazer E eternamente te querer Tudo em mim mudou Meu sonho realizou Nossa amiga Mariléia do churrasco Junto com seus filhos Eu quero te beijar Com força te abraçar E te dizer o que eu mais quis Você veio trazer Razão pra eu viver E agora estou ao seu dispor Você veio pra ficar E eu também quero te dar Seu vinho Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Quantos dias eu vi nascer Pra quê meu amor? Quanto tempo pra te encontrar Pra te conhecer Você que eu sempre sonhei Mas já tá me escrutiando Na vida eu me esperei A metade que eu queria pra mim Que faltava em mim Esse amor que chegou pra ficar Preencheu o vazio que eu tinha no olhar Gravou um te amo Com letras gigantes No meu coração Eu quero teu mundo guardado comigo Eu deixo minha vida guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Brudada em mim Vivendo pra sempre Esse sonho encantado De ser teu amante Ser o teu namorado O que você quer? Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar com tanto amor Como ninguém Alokundi Araú MF Bet É um nome de emoção Pastel do Pato também Fechado com o nosso caravão Paracute Esse amor que chegou pra ficar Preencheu o vazio que eu tinha no olhar Gravou um te amo E o Gaçu cachorrão Diz no meu coração Sempre com a gente Anu Cachorrão Aquele abraço Eu quero teu mundo guardado comigo Eu deixo minha vida guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Mais perto de mim Progada em mim Veio feito nuvem Uma ventania Cheia de paixão Tarde de verão E lá fora Chovia Entrou dentro dos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva Numa tentativa De paz Carabao Relaxou meus nervos Sentimento alado Nossa amiga de novo Presidente dos modos Atexista Tá na área com a gente Tirado e leve Pecado Revirei teus poros Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos turbulentos Seduziu Carabao Navegar teus sonhos Regar teus senhores Clareou pro mascote Ovalho de amor Flor de pensamento Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Saudade Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Ovalho de amor Ovalho de amor Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentimento alado Sentiminar na pele Transpirar de leve Pecado Revirei teus poros Relâmpago e viril Vou botar os parabéns pra ti Diego Prepara aí Rajada de vento Juntos querem bravo De novo ela tá fazendo aniversário hoje Cadê o bolo aí O bolinho não tem? Navegar teus sonhos Tá aí? Ah tá bom Pera aí Navegar teus sentimentos Ovalho de amor Flor de pensamento Yeah Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Ovalho de amor Flor de pensamento Yeah Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Essa é a história De um novo herói Pelos compridos A bola do vento Pela estrada No seu caminhão E o Fabinho Carabal Vai Travado no peito A sombra De um dragão Aí ele falou Silvinho Eu tenho um sonho Qual é o teu sonho? Tinha um sonho Ir pra Nova Iorque Para namorada Você seu caminhão Voar nas nuvens É parecido, né? Com a Alice Master E a saudade E a saudade Vem, vem, vem Te buscar Meu amigo DJ Kiko da Pedreira Tá na área com a gente também Alô Kiko Aquele abraço Meu filho Tamo junto Essa é a história De um novo herói Pelos compridos A bola No vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra De um dragão Quando senti teu amor Parece que a lua chorou Não há mais lugar Pra guardar um boleto No coração DJ Silvinho São mais estrelas que sem E o que que parece? Palavras mais doces Que mel Esquecem-se todos os versos Que falam de solidão E a vida E a vida Virou paixão Enlouquecidos amantes Também soam assim As pedras mais duras São flores pra mim Amores perfeitos Pra gente colher Nesse boleto Nesse boleto Sincero Meu coração Talvez seja só Uma grande ilusão Mas quero dançar Agarrada em você E a vida Virou paixão Nem é preciso sonhar Porque é bom como está Como quem sai pro mar E não pensa em voltar Você é a razão Dessa minha loucura Deixa o boleto Deixa o bolero tocar Quero mais é te amar Porque sei que pra mim Esse amor não tem fim No meu coração Acabou-se a procura E a vida Virou paixão Tô morrendo de saudade Virou paixão Tanto tempo sem te ver Carabao Como é grande esta cidade Virou paixão E eu não sei Aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir Por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos Pra saber O meu estou Liga pra mim Me mereço Pelo amor Daquele amor Já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Meu parceiro Charlie do espanástico Chegou a atrasar uma vez Me dizem Me ajuda, viu, Charlie E vai voltar pra mim Hello 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 Da outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Se chegue pra perto E vem que dá certo Vem Fala no ouvido dela Me fala baixinho Me faz um carinho Meu bem Me olha nos olhos Me dá mais um beijo E deixa o desejo E deixa o desejo Mostrar o que esse amor tem Eu tô curando Tá aqui com a gente Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer Acordar Nosso amigo Thiago do sushi Falou Thiago Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem Que coisa mais louca Os caixa baixa Fala Vem Me dá seu veneno Seu corpo moreno Vem Me vira a cabeça Até que amanheça Meu bem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer Acordar Eu quero esse amor Te entregar Não tenha vergonha De chorar Perto de mim Carabao Pois eu sou o seu Melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida Nossa amiga Jaqueline Pereira E a Karina também Sei que eu posso até Chorar contigo Você me fez 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 Pois é Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E o seu verdadeiro amor Sou eu Amiga Suzy dos Amantes E o Edelson Quando a gente ama A gente esquece DJ Silvinho DJ Silvinho Sou eu 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 O seu verdadeiro amor O Furioso do Marajó Mulher será que em seu coração O que que existe Existe lugar Meu amigo Guilherme Barejeiro Fala Guilherme Será que você não tem medo O sofrimento depois Às vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero outro ir embora Nossa amiga Karina Lombato É Andresa Faz sanduia de vã Tá aqui com a gente Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Alô Berna Pra cima mulher Você não ama ninguém Alô Fabinho Esta é a Caraval Ai 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 Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido DJ DJ Siu Ninho Canal Rio Amix CDs Que culpa tenho eu Que culpa tenho eu De ser tão triste assim Sem ninguém Pra mim é mal Carabao O tempo já passou A chuva terminou E o parceiro DJ Beto Lá do bar do Richard Se acabou Tá por aqui gostando O cara O homem das lambadas Alô Beto Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A partir de hoje em diante Seu amor não vou querer Não, 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 não É Dilson, o dançarinho Que culpa tenho eu De você ser assim Tão ruim Para mim Deixa eu abraçar meu paizão DJ Silvio junto com a minha mãe DJ Luiz Henrique A primeira dama E o digital 3D Que você prometeu Eu me esperei Lá do café de hélio Hoje ele tá na fuga E vai dormir com a lua Já foi ele Tudo pode acontecer A partir de hoje em diante Seu amor não vou querer Não, 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 não Chardim do espanástico Para Chardim Desse amor terminar Se foi você Quem for pra acabar Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso desistir Mais um instante Ele tá na área Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amada amante Amante Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Professor Linnick Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Tudo eu lhe dei Você não deu valor Foi embora e me deixou Com o coração ferido De tristeza e dor Só com o coração ferido O mascote dos polêmicos Quando fui Tá morto ele Para quem hoje Nasceu ainda as promessas De um grande amor É o Neide Isso só me fez chegar A conclusão Que os homens são iguais Eu mereço esse castigo Por ter copiado Por um lado E vai 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 E com Deus Amor Seja feliz Porque eu vou ser forte Pra esquecer Um dia a gente vai Se encontrar Não se te esconder Se fracassar A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Encontram o corpo Mas nós dois A gente vai se ver A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Encontram o corpo Carabao